Adoto como relatório tudo que consta nos autos do processo, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra SMTP. Segundo a denúncia, a vítima LRC informou que no dia 23 de 2022, por volta das 12h40, foi à casa do seu companheiro a fim de exigir que ele desse dinheiro a fim de comprar alimentação para seu filho, de 8 anos de idade, o qual mora com a vítima. Na ocasião, os dois discutiram e ele a injuriou e disse para ela procurar um trabalho. Ela gritou para ele, cala a boca e se aproximou do indiciado, no momento em que desferiu um empurrão na vítima, a qual encostou em uma mesa e o notebook dele caiu no chão e quebrou. Compulsando os autos, a vítima disse que abaixou o... deixou aborrecido, desferiu um soco em seu abdômen, além de ter puxado ela pelos braços e a colocou para fora de sua casa. Relatou que arranhou o pescoço e ombro dele, mas já do lado de fora da casa, ele a xingou de puta vagabunda, vai tomar no cu, quer dinheiro, vai trabalhar. Alegou que foi a primeira vez que o denunciado agrediu fisicamente a vítima, mas que ele sempre a injuriava. Narrou que nunca ameaçou de causar mal injusto, mas diz que vai tomar o filho dela. Excelência, o laudo deixa claro a equimose avermelhada na face anterior do braço esquerdo, medindo 12 cm por 2 cm, quer dizer, uma lesão de 12 cm, realmente uma lesão grande. Escoriação em linha da face anterior lateral do braço esquerdo, medindo 8 cm, sugestivo de estigma unguial. A acusação é da lesão corporal. Passo a explicar que entendo que aqui houve autoria e materialidade delitiva da lesão corporal, autoria pelo depoimento da vítima e a materialidade pelo laudo. Apesar do acusado ter colocado aqui uma questão da legítima defesa de que teria sido uma agressão recíproca, O Ministério Público entende que quem, agindo em defesa de bem jurídico, repele a injusta agressão atual e iminente. O que nós estamos a ver aqui, primeiro, é a desproporcionalidade entre o tamanho do acusado e o tamanho da vítima. Segundo, a desproporcionalidade entre a força física do homem e da mulher. Terceiro, não me parece aqui que houve uma repulsa a uma agressão injusta atual e iminente. E pelo que se vê aqui da extensão da agressão da vítima, de uma equimose avermelhada medindo 12 centímetros, sem dúvida nenhuma, a lesão é clara. E deixa bem claro que houve uma lesão corporal no âmbito doméstico praticada pelo acusado. Por todos esses motivos, excelência, apesar do depoimento do cidadão, que foi como testemunha, me pareceu apenas ser amigo e, portanto, depondo de forma pueril em relação à verdadeira realidade dos fatos, entendo que, sim, existe e está provada a lesão corporal, razão pela qual, vossa excelência, deverá também arbitrar uma indenização por dano moral em favor da vítima, excelência. São os termos da manifestação do Ministério Público.